E a maioria delas, justamente, foi sobre por que não temos, não vimos mais raias-mantas na Laje de Santos, onde tudo começou, né? E aí, podemos falar então que a resposta será pesca, infelizmente? Olha, a gente tem a resposta otimista e a resposta pessimista. Qual que vocês querem primeiro? Eu gosto sempre da otimista. A otimista não é muito otimista, mas vamos dizer que, por conta da mudança, aquecimento global, das mudanças climáticas, mudaram todas as correntes. E a gente sempre encontrava elas na Laje de Santos, a gente tem um gráfico de acompanhamento, elas gostam da convergência da água quente com a água fria, porque tem muito mais nutrientes. Então, essa corrente passava próximo da Laje de Santos, hoje ela não passa mais. Hoje ela passa bem além, ela tá mais também lá perto da Ilha Bela. Tá. E a gente aposta, né, que uma das consequências sejam essas. Tem que entender e chame sejam islamas. E a gente tem que entender. E aí Obrigado.